E aí, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Fernanda e o vídeo de hoje é de resenha e é da nova base da Ruby Rose, a Fuse Mood. Foi lançada recentemente, comprei e hoje eu vou testar ela aqui com vocês. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, caso você ainda não seja inscrito, de ativar o sininho de notificações pra ficar sempre por dentro quando eu tô postando vídeo novo por aqui e de me seguir lá no meu Instagram pra gente ficar mais pertinho um do outro. Bora pro vídeo! Como eu falei pra vocês, essa base aqui da Ruby Rose, ela é lançamento. Eu não comprei pelo site da Ruby Rose, comprei pela Shopee, pelo fato de ser mais barato. Então eu vou colocar aqui no box de descrição do vídeo o link do meu vendedor, caso você queira comprar ou só dar uma olhadinha. A minha base eu comprei no tom C02. É um tom mais claro do que o corretivo que eu testei aqui com vocês. Que inclusive tem resenha também aqui no canal. Mas eu quis comprar um tom mais claro porque, olhando assim o corretivo no meu rosto, eu senti que ele ficou no tom exato e a base eu gosto que ela fica um pouquinho mais clara. Então eu arrisquei e comprei aí na cor C02. Essa base aqui, ela promete dar um efeito natural, uma cobertura leve e ainda tem na sua composição ácido hialurônico e vitamina E, gente. Ou seja, ela também promete aí dar um tratamento pra sua pele, deixar ela mais hidratada. E é uma base fluida, né? Por isso que ela deixa com um acabamento mais natural. Confesso que eu amo bases fluidas, principalmente pra usar aí no dia a dia, né? Pra ir pra faculdade, trabalhar. Gosto bastante de ficar bem natural. Então eu tô ansiosa, gente, porque ela foi uma base baratinha. Achei aqui o preço, gente. Eu paguei nela R$15. Se eu não me engano, no site da Ruby Rose ela tá custando R$24. Por isso que eu optei a comprar pela Shopee, né? Tem aí uma boa diferença de preço. Chegou em dois dias na minha casa, foi super rápido. A base, então, ela vem nessa caixinha. E logo quando você abre, ela é nesse formatinho. Diferente das bases anteriores da Ruby Rose, né? Que são no formato de bisnequinha. A base aqui, então, ela promete, ó, uma excelente para corrigir imperfeições, mantendo uma pele leve e confortável. Enriquecida com ativos hidratantes, auxilia na prevenção de sinais da pele, combatendo o envelhecimento precoce. A sua forma, ela possui uma cobertura leve e acabamento natural, promovendo o vício à pele. Então, ela possui aí aspe alurônico, extrato de chá verde, vitamina E e extrato de algas marinhas. Eu gosto muito quando eu compro uma base que, né, vai além de ser só uma base, ela também trata aí sua pele. Então, eu fiquei bem animada aí com a proposta dessa daqui. Vou começar, então, aplicando e vou aplicar desse lado do rosto, como a esponjinha da Ruby Rose Fuse também, né? Lançamento, mas essa daqui eu já usei bastante, posso garantir pra vocês que é muito, muito boa. E eu paguei nela na Shop também R$9,90, bem baratinha, né? Vou deixar o link aqui no vídeo pra vocês também. O aplicador dela, então, é assim. E, ó, olha, gente, sai bastante base. É bem tranquilo de aplicar, olha. Bem fluida, gente. Vamos agora começar a espalhar. Nossa, gente, cobertura leve. Eu acho, acho não, tenho certeza que eu poderia, tô vendo um espelho aqui, tá, gente? Que eu poderia ter aplicado menos base, viu? Mas, tudo bem. Ela fica um pouquinho mais amarelada, né? Mas eu achei que deu o meu tom, gente. O que vocês acharam? Ela é mais amarelada, né? Eu fiquei com medo de pegar a primeira cor e ficar muito, muito mais clara do que o meu tom, né? Porque eu tava lá vendo o swatch que eles fizeram nas peles e o primeiro tom me pareceu bem claro. Acho que eu passei até demais na testa também, viu? Inclusive, trazer aqui pro nariz. Terminei de aplicar a base, gente, e vim mais pertinho da câmera pra vocês verem melhor como ela tá na minha pele. Ela é uma base muito fácil de aplicar e de espalhar e bem levinha, gente. Eu nem sinto que eu tô com base no rosto. Ela fica muito confortável e, assim, zero diferença pra esse lado ou desse em questão de estar com a base. É bem confortável mesmo. Achei ela uma base mais leve, principalmente porque você ainda consegue ver, por exemplo, as minhas pintinhas do rosto. Algo que você não conseguiria ver com uma base de média a alta cobertura. Inclusive, quando eu tava aplicando, eu achei que a cobertura dela ia ficar de leve pra média, mas agora, com ela aplicada, já achei que ficou leve. Ela é uma base que eu senti que cobriu aí as minhas imperfeições, né? Então, os avermelhadinhos que eu tenho na pele, mas não tirou esse aspecto de pele natural, né? De, tipo, assim, essa é a minha pele nascer assim. Apesar de eu ter aplicado a base sem passar um hidratante antes, eu achei que ela cumpriu isso de tratar a pele, então, ter esses ativos hidratantes. Porque o acúmulo foi quase zero aqui nessa região, que é uma região, gente, que se eu não hidratar, esquece. Vai ficar super acumulado e feio. E aqui, ó, vou abaixar aqui um pouco pra vocês verem. Ficou super pouquinho. Deixa eu chegar mais perto. Olha isso, gente. Quase nada acumulou. Fiquei chocada. Aqui também quase nada, ó. E em cima dos olhos, gente, nada praticamente, né? Então, eu curti muito isso porque me sentiria mais confortável pra usar, por exemplo, ela sem selar. Mesmo ela sendo super hidratante, ela fica bem sequinha na pele. Mas a gente vai fazer o teste aí com papel pra ver se ela transfere e ter certeza que a gente não precisa selar. E, gente, essa região aqui do rosto, eu ainda passaria um corretivo porque, né, tenho muito olheira. E o acabamento dela é leve, né? Esse acabamento natural. Então, eu sinto a necessidade, sim, de passar um corretivo nessa região aqui. Mas isso é algo meu, né? Se você não sentir, não tem problema. Agora que ela deu uma sentada na minha pele, achei que ficou bom com o meu tom. Mas eu vou passar desse outro lado do rosto, né? Pra gente ver direitinho. Curtindo demais essa base. E agora que a gente viu que o tom deu certo, quero ver se ela é uma base que consegue construir camada, né? Então, vou aplicar um pouco mais aqui que é a região que eu tenho mais olheira e gostaria, por exemplo, de passar um corretivo. Olha. Nossa, gente. Para tudo. Ela constrói uma baita camada. Passar aqui em cima. Na pálpebra. Nossa, gente, perfeita. Construiu a camada. Olha a diferença. Não, olha a diferença. Sério, ela constrói uma camada muito boa e ela não abre o que estava por baixo. Gente, sério, deu muita diferença com a segunda. Porque eu fiquei um pouco pressionada. Mas agora vamos fazer o teste aqui, ó. Tô com o papel aqui. Tirar e a gente vai fazer o teste se ela transfere ou não. Voltei, gente. Aproveitei pra pegar o quê? Água pra gente fazer o teste com a água, né? Aqui na base não tá falando nada que ela é resistente. Mas, assim, às vezes a gente pega uma chuva, às vezes a gente chora um pouquinho. Então, eu quero ver se pelo menos ela se mantém aí no lugarzinho com a água, né? Então, a gente vai fazer os dois testes. Com o papel e com a água. Vamos começar, então, com o papel. Eu vou primeiro aplicar nessa região, gente, que eu não fiz uma segunda camada, tá? E o resultado foi esse. Não transferiu nada. Nada mesmo. Eu apertei, hein? Papel lisinho. Agora eu vou aplicar aqui nessa região que eu passei a segunda camada. E nessa região transferiu, mas foi muito pouco. Bem aqui, ó. Não sei nem se vocês vão conseguir ver. Foi muito pouquinho que transferiu. Então, tá super aprovado. Se você aí não quiser selar, não tem a necessidade. Agora vamos ver com a água, gente. A água que eu fico mais ansiosa. Aqui está a água. Com a água que pia, viu, gente? Uh! Espirrei, né? Bastante até. Deixa eu ver como está agora que eu espirrei. Então, a água caiu. Não abriu o buraco agora. Passar o dedo. Não abre, gente. Olha. Olha. Tudo sai limpinho. Estava com medo de passar, gente. Confesso. Ó. Limpinho, limpinho. Base ela não abre. Então, mesmo ela não sendo resistente, não tem aí problema, né? Você pegar uma chuva ou chorar. Gente, muito aprovada. Sério. Bom, opinião final. Base aprovadíssima. Gostei muito dela. Ela cumpriu tudo o que prometeu. E eu acho que ela é uma base barata que, assim, ela vai além das bases baratinhas porque ela tem esses aspectos aí, né? Esses ativos que hidratam a pele. Então, se você, como eu, tem a pele aí mais seca, eu super aconselho você a comprar ela. Curti demais de como ela ficou na minha pele, né? O acabamento dela. Então, gente, aprovadíssima. Eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, caso você ainda não seja inscrito. E deixar um joinha, caso você tenha curtido o conteúdo do vídeo. Eu vejo vocês no meu próximo vídeo. Tchau!